Com transmissão da Bunch, ela vai estar ainda mais empolgante do que a Série B desse ano. Porque o Inter e o Corinthians estarão na Série B do ano que vem. Mas o senhor é um pessimista. O Inter e o Corinthians estarão na Série B do ano que vem. Ele virou personagem. Sexta rodada da Série B do ano que vem. Corinthians e Inter na Neoquímica. O Corinthians estreia contra São Paulo e o Correia fora. Certo? O Précio. Aí você fica bravo quando chama o Diante. E o Inter deve pegar o Ituano em casa. O Précio, quer fazer um troca-troca? Quer fazer um troca-troca? Lá ele, dois mil vezes. Quer fazer um troca-troca? Não, mas me permita só. É claro que eu estou fazendo uma figura pelos momentos atuais. Mas é o seguinte, até eu escrevi no Twitter. Eu li. Se jogarem hoje Corinthians e Inter, é o nada contra coisa nenhuma. O que fizeram com os dois times, cara. É ridículo. Eu estou apavorado. Você não está apavorado com isso? E quer mandar o Vanderlei para lá e mais para cá? Mas o Corinthians tem uma saída melhor que a do Inter. Claro não. O Corinthians tem mais personalidade que o Inter. Não, não é isso não. O Inter está destruído. Não é isso não. O Corinthians tem uma saída melhor que a do Inter. Sabe qual é? Contra o tal, Mano Menezes. Não, longe disso. E a minha informação é em relação ao Mano Menezes. Mas o Corinthians, ele tem, entre aspas, sorte que este mês ele será eliminado das duas competições que o prenderia ao longo de toda a temporada. Ah, quer dizer que o senhor, então, agora está comigo? Eu te falei lá atrás. Ah, então, quando eu disse que o Corinthians não ia ganhar. Eu falei para você. Não, quando eu disse aqui. O Corinthians foi eliminado do Paulista, eu falei, acabou, o Corinthians não ganha mais nada. O senhor, como? Eu concordei com você semana passada aqui no programa. Semana passada. Não, Látero. Eu falei lá em abril. Quando o Corinthians saiu do Paulista, em março, eu ainda acreditava minimamente no Corinthians com o Renato Augusto. Eu já cansei de falar que o Corinthians com o Renato Augusto é um time. Sem o Renato Augusto é outro. É que nem a seleção brasileira, quando não tinha Martinelli, quando não tinha Vinícius Júnior, era Neymar dependência. Quando o Renato Augusto jogava, a seleção jogava bem, cara. Mas o Renato Augusto, o pacote é esse, a gente já sabe que ele não consegue jogar muitos jogos. Não consegue, ele consegue, ele machucou, infelizmente. Mas ele machuca com uma certa regularidade, você vai ver. Ele vai voltar, vai ficar aí quatro, cinco, seis jogos, vai jogar. Não sei, não tem esse poder de futurologia ainda, não tem. Pega o histórico dele, João. A visão dele não foi muscular, Capri. Eu sei, mas ele sempre pega o histórico do Renato Augusto, você vai ver que ele quando está jogando é um monstro, mas ele não consegue engatar uma sequência aí. Ano passado ele jogou 14 jogos seguidos. É, então, mas 14, o Corinthians precisa de um monte. O Capri não é excelente, você joga 14 seguidos, descansa um, dois e volta e joga mais 14, por exemplo, dá para fazer. A temporada tem o quê? Cinquenta, sessenta jogos, dependendo do que você faz, até um pouco mais às vezes. Eu só acho assim, o Renato Augusto é primordial. Primordial, é outro time. Mas com todo respeito, ele não aguenta mais carregar o time. Ele é um baita jogador. Quem está carregando agora é o Roger Guedes. É, mas que também está exausto. Também não aguenta mais. Eu concordo com o time. O Roger Guedes está exausto. A minha informação... O Roger Guedes, ele corre tanto hoje e ele recebe tanta bola para resolver sozinho que ele não aguenta mais. Não aguenta mais. Não aguenta mais. E ontem ele estava incomodado. Eu vou admitir. Isso panou. Ontem eu assisti o jogo do Atlético-Parnense, que foi no mesmo horário do Corinthians. Não assisti ao vivo do Corinthians. Cheguei em casa, tomei um banho, pedi um iFood, que não chegou, por sinal. Não chegou. Para deixar bem claro, estou esperando até agora. Não chegou a minha comida de madrugada. Passei uma fome lazarenta, mas não tem problema. Comi um pão lá. Está me estragado e mofado. Melhor que se você tivesse sido direto na lanchonete da esquina lá. Ia dar o dinheiro todo lá para o empreendedor. Tadinho, está tentando sobreviver. Você vai dar para essas plataformas aí que... Essas plataformas só tomam dinheiro de todo mundo. São maravilhosas. É que ontem deu voto errado mesmo e põe um pão. Eu prefiro buscar no local, que é muito melhor. É, muito melhor. Isso aí. Dá o dinheiro todo para o cara lá. Eu vou 1h30 da manhã. Fica dando para essa plataforma aí. Eu vou 1h30 da manhã pegar meu carro no frio, correr e ser assaltado para tentar achar uma lanchonete para comer. Mas tudo bem, não vem ao caso. E eu assisti o jogo do Corinthians depois. E eu fiquei assustado. No primeiro tempo, acho que o Corinthians não correu nem tantos riscos absurdos, como passou no segundo tempo. Não, não, não. Ridículo. Ridículo. Atacou uma vez. Ridículo, ridículo. Defensivamente falando, foi até minimamente organizado, conseguiu neutralizar o galo. O segundo tempo foi uma piada. Primeiro porque o Corinthians morre no segundo tempo e depois desestruturou inteiro. E o Vanderlei errou na substituição. Para variar, o Vanderlei que vocês muitas vezes defendem aqui e eu já falei que ele está desatualizado, que ele não tem condições de ser treinador de um time desse tamanho. Já falei isso mil vezes. Vocês ouviram a coletiva dele depois do jogo? Ouvi inteira. Não cogitei em nenhum momento colocar o Watson. gente, o Watson foi o cara que mudou o jogo para o Corinthians contra o São Paulo no domingo. Pode ser antipatia. E ele não cogitei botar o Watson. Que isso, Vanderlei? O menino é perna no dia a dia. Que isso, Vanderlei? Não, mas para os treinadores fazerem isso, por exemplo, o Watson faz isso, entendeu? Pode acontecer isso, né? E aí os treinadores se irritam, porque a única explicação, não tem outra explicação e nesse time, nota 4 da bola que está jogando, eu acho que é um pouquinho mais, mas da bola que está jogando a bola, nota 4. Esse time que está jogando essa bolinha nota 4, o Watson é titular desse time. E só para deixar bem claro, eu estive hoje na frente do CT do Corinthians, obviamente nenhum jogador para para falar, aquela coisa toda, mas eu conversei com duas pessoas hoje que trabalham diretamente dentro do Corinthians. Isso aqui é informação de hoje, informação de hoje. Eu não vou aqui ficar escondendo. Qual que é a informação aí? Eu não vou ficar escondendo. Deixa eu ouvir aí que eu estava falando com o Bruno aqui. Não vou falar informação, ainda não divulguei, só para deixar bem claro, o Pretzel, e eu vou falar, viu, Xandão, a gente sabe que nos bastidores você tem uma relação muito legal com o Mano Menezes e eu não tenho dúvida que o Pretzel vai mandar o WhatsApp para o Mano Menezes e em qualquer momento o Mano vai responder para o Pretzel. Manda um WhatsApp para ele aí, Pretzel, porque é apedrejar um ônibus internacional lá na chegada. Isso é ridículo, eu só queria, e a polícia também totalmente despreparada, não a vergonha de falar sobre isso. Hoje não haverá resposta, amanhã haverá, hoje não. O Mano Menezes já é tratado internamente, internamente no Corinthians como a solução para a temporada, como a solução para a temporada. Mas eu falei desse cenário semana passada. Mas se o Mano não está fazendo o Inter jogar, qual é o sinal que... Mudança de ambiente... Não, mas então... Mas ele não faz o Inter... É diferente do Luxemburgo, um cara que estava aí focado em pôquer, não sei o o que... Qual é o sinal que indica que ele vai fazer esse Corinthians jogar? Não, 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 não há nenhum sinal. É que o Mano Menezes é mais treinador hoje do que o Vanderano do Luxemburgo. Isso aí é uma coisa evidente. De fato, ele não está fazendo o Inter jogar, até porque o Inter, com todo o respeito que me merece, o Pretz, eu posso achar com mais propriedade. O time do Inter, elencamente, entre aspas falando, é patético, né? É fraco. O elenco do Inter é ridículo, gente. É fraco. Porque a diretoria é patética, que não sabe contratar jogador, gente. Olha só, olha só. O ano passado, e eu falei sobre isso aqui, o Bruno Milhoz e o Tc Muitu também, João. Sim. Quando o Inter foi vice-campeão brasileiro, eu falei um ponto fora da curva. Foi. Esse time é um time nota 5. Olha lá, hein. Agora, virou o ano. Esse time achou que era, sabe, os melhores e os maiores, e eles não conseguem jogar bola, porque eles são fracos, são fracos. E outra coisa, o Mano, o que andam dizendo lá, eu não consegui falar com eles sobre isso, é que o elenco não... os jogadores hoje eles mandam, conforme eu estou falando, há cinco anos aqui. Os jogadores hoje eles mandam, eles ficam sentados e eles ficam olhando lá. Se o cara começar, né, o treinador, qualquer que seja, com exceção dos bambambãs, né, na Europa, porque lá quem manda são eles, não são os jogadores, mas aqui quem manda são os jogadores. Eles ficam controlando assim, ó, com raríssimas exceções, né. Se o cara faz com algum jogador algo que os outros interpretem, certo, que podem fazer com eles também, o treinador cai, o treinador perde o comando, certo. Então o Tyson que não jogava absolutamente nada, agora a versão é o seguinte, que a maneira como o Mano e como a diretoria mandaram o Tyson embora, caiu mal no vestiário e aí os outros, certo, amiguinhos do Tyson, começaram a ficar de biquinho. Na realidade isso é só uma historinha, pra mim, historinha pra boi dormir. Na realidade é o seguinte, ó, os jogadores e o Mano, eles romperam praticamente, não tenho nenhuma informação, estou dando um sentimento de futebol, depois da perda do Pucaxias na semifinal. Ali acabou o ciclo, na minha opinião, certo. Ali tinha que ter trocado. Aquela pros pênaltos na Beira Rio. Aí é o seguinte, aí outra coisa, o vice de futebol do Inter, lá tem esse negócio do vice, Felipe Becker. Muita gente fala, isso. O Felipe Becker é um cara maravilhoso, eu estou dando o nome aqui, ele acha que ele está no Aimoré, que é a origem dele, que é um time da quarta divisão, que quando o Inter ganha um jogo contra o Flamengo na segunda rodada, ele desce, se abraça no Mano como se fosse uma vitória em final de campeonato. As pessoas têm que ter noção, noção, certo, do que está acontecendo. O presidente do Inter, agora eu quero fazer uma rápida comparação, que tu quer levar o Luxemburgo, rapidinho, rapidinho, Inter e Corinthians, ó. Não, não, quero levar, estou perguntando se você quer uma troca, vai o Vanderlei para lá. Eu vou te responder agora, Inter e Corinthians muito parecidos. Vamos lá. Dois presidentes péssimos, dois executivos sem nenhuma força, William Thomas lá e Alessandro aqui, zero de força, não conseguem chegar perto dos jogadores, treinadores, certo, como é que eu posso dizer, defasados? Não, porque o Mano não é, mas treinadores muito pressionados e muito autossuficientes, que é um problema hoje, certo? Eu que mando e nem sempre pode ser assim. Ah, olha o Abel Ferreira, o Abel Ferreira é um ponto fora da curva, certo? Os caras à mão. Muita gente vai começar a falar disso, isso a gente pode falar depois, mas não tem nada a ver com o momento atual. É outra história. Elencos, certo? O do Corinthians é ruim, mas o do Inter é pior. É pior. É pior. É bem pior. É pior. Preparo físico deficiente dos dois. Dos dois. Montagem do elenco horroroso. Grupo político, porque os grupos políticos agora estão acabando com os clubes, né? Estão acabando. Os caras, eles só pensam neles. Grupos políticos muito parecidos, muito parecidos. Então assim, eu estou dando seis, seis argumentos que Inter e Corinthians se parecem muito. E hoje, apesar de termos seis rodadas do Campeonato Brasileiro, nós temos hoje os dois presidentes sentados, certo? Só mais um argumento. Não, apavorados, certo? Apavorados, apavorados com o rebaixamento para a Série B. Essa que é a realidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Mas eu vou só um pouco na contramão. Pode ir, só quero dar uma alinhada nisso que você está dizendo. Eu concordo com tudo isso, Précio. A gente já falou sobre isso aqui. Aliás, eu incluo o São Paulo, que melhorou, mas também a questão da gestão do São Paulo. Só por causa do tempo. Exatamente. Mas a gestão, dívida, montagem de elenco. O Santos, que também melhorou, mas também tem os mesmos problemas. O problema do Corinthians não é treinador. A gente viu aí quantos treinadores passaram nos últimos anos no Corinthians. E ninguém resolveu. Nenhum treinador. O problema do Corinthians não é treinador. Se vier o Mano Menezes, se vier o Carpini, quem vier vai seguir nesse drama até o final da temporada. É uma gestão em fim de carreira que está perdida. É um grupo. É o fim de um grupo. É um grupo que tem ali um grupo de jogadores. Eu acho, né? O que eu penso. Em tese, sim, mas... É o fim do ciclo. Não tenho tanta certeza. Eles até podem continuar, mas vai continuar essa antigestão. A gestão do Corinthians hoje é uma congestão. Entende o que eu quero dizer? Sim, sim, lógico que é. Vou fazer uma analogia. É uma antigestão. Só para completar aqui, o problema não é treinador. O problema do Corinthians é chegar ao final do ano com 45 pontos. O troféu do Corinthians esse ano vai ser bater 45 pontos para não ser rebaixado. Se o Corinthians fizer isso, vai ser o grande título do time no ano. Eu não sei se vai conseguir, porque com essa bagunça toda de uma gestão, já fim de gestão. Um grupo completamente... O grupo do Corinthians é de jogadores. É um grupo completamente desequilibrado. Totalmente. Então, ó, é o seguinte. 45 pontos. Essa é a meta do Corinthians. Chegar a 45 pontos para não ser rebaixado. E pensar em 2024. Só vitória no Grenal salva trabalho de... Essa manchete, ela é uma manchete de ocasião. Porque o trabalho do Mano... O Mano é meu amigo. Me dou muito bem com ele. Vocês sabem disso. O trabalho do Mano no Inter acabou. Acabou. E não acabou só por causa dele. Acabou por causa dos jogadores da diretoria. Claro, lógico. Certo? Então, é o seguinte. Domingo, o Grêmio ganha o Grenal com uma perna. Pode ser. Se o Renato botar o time em reserva, ganha. Ganha por causa... Porque o Inter está acabado. O Inter tem que rapidamente, rapidamente... Eu acho que vai trocar. Pensar em 40... Tem quantos? Tem sete, né? Precisa de mais 38 pontos. Mas tem uma coisa, Précio. Você colocou seis pontos aqui que Corinthians e Inter se parecem. Eu só vou um pouco na contramão. Porque talvez a gente pense assim. Que as diretorias estão apavoradas com medo do rebaixamento. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que esses dirigentes hoje, eles se olham e falam assim, ó. Dá pra gente virar contra o Gal na Copa do Brasil. Acho que não. Dá pra gente classificar contra o Argentino Júlio e o Del Valle na Libertadores. Eu pedi pro Bruno separar umas vezes.